Ah, e agora é hora de abastecer a dose de fofurice aqui da sua semana. A gente vai ao vivo lá para o Clube Amigo dos Animais, aqui de Araçatuba. Esse grupo faz um trabalho fantástico. Os voluntários cuidam e doam animais carentes. Então se você tem vontade de adotar um bichinho, está vendo a gente em casa. O que? A senhora está... É? E o marido topou? É? Vocês querem adotar mesmo? Ah, que bom, então vem com a gente. Porque a Vivi vai contar o que é que é preciso fazer para você adotar um animalzinho. Vamos lá, Viviane. Olha só, Hernandes, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. Olha só que fofura, olha só que coisa mais linda. Olha, eu estou aqui na ONG, Clube Amigo dos Animais, e essas fofurinhas aqui ainda não têm nomes. Então eles estão precisando de serem adotados para realmente terem um nome. Eu estou aqui com a Carol, que é voluntária aqui na ONG, e ela vai falar um pouquinho para a gente como fazer isso, né Carol? Como adotar um animalzinho de estimação? Oi, bom dia. Para adotar um animalzinho, a gente primeiro faz uma entrevista com a pessoa interessada, verifica, assim, se ela tem realmente condições de cuidar, uma casa fechada que o animal não vai para a rua, condições de dar uma ração de qualidade, de levar no veterinário quando precisar, né? E se a pessoa realmente gosta, se ela vai ter tempo de cuidar, porque que nem no caso de um vilhotinho desse, ele vai levar um tempo para se adaptar, faz xixi, faz cocô no lugar errado. Então, assim, antes de adotar, a gente sempre conversa bastante com a pessoa para explicar que ela vai ter que ter paciência com tudo isso, tem que gostar mesmo. E aí, é só vir aqui, como é que faz? Vocês vão até a pessoa? Isso, normalmente a gente vai até as pessoas, né? Nós costumamos fazer feiras de adoções, né? Pelo menos uma vez por mês, para estar sempre levando os animais, mas se não, é só a pessoa entrar em contato com a gente pelo Facebook ou Instagram, falar, ó, gostei de tal cachorrinho, ou eu queria um cachorrinho, um gatinho de tal jeito. A gente manda foto, leva para a pessoa, para ver se ela vai gostar mesmo, até para conhecer a casa e o ambiente onde o animal vai ficar. Ok, olha só, não são só cachorros, não, tem gatos, um mais lindo do que o outro. A Lu falou para eu levar um para ela, eu vou levar um para ela. Olha só esse, Lu, que coisa mais linda. Conversa com a tia, conversa. Ele estava até agora conversando comigo, desde a hora que eu cheguei, ele ficou aqui do meu lado. São quantos cães e quantos gatos, Carol? Olha, hoje a gente está com mais ou menos uns 45 cães, entre adultos e filhotes, né? E infelizmente, desses, apenas uns 15 ou 20 estão aptos, porque a maioria de rua, de abandona, ainda está passando por tratamento para poder ser adotado. Gatos, hoje, nós temos pelo menos uns 100 gatos, entre adultos e filhotes. E isso, assim, no espaço da ONG, nós ainda temos os voluntários dão lar temporário para os gatos, né? Então, tem bastante gatinho aí também aguardando por um lar. Lu, eu vou escolher um aqui para você. Hernandes, fofuras, fofuras. Quem estiver interessado, então, é só procurar aí a ONG e realmente adotar um animal de estimação que vale a pena, viu? É muito amor e muito carinho. Que bom, querida. Olha, e eu fiquei impressionado com você entrevistando o gatinho. O gatinho respondeu na hora. Você não me desculpa o bichinho, não, né? Isso foi assim natural mesmo? Que bom, que bom. Gente, daqui a pouco, prepare... Aliás, é só para repetir o telefone aqui do Clube Amigo dos Animais, que de repente você está em casa e fala, ah, eu quero adotar. Aquele gatinho é lindo, ou aquele cachorrinho que você viu aqui no vídeo. É 991 13 26 34. Está aí na tela, Clube Amigo dos Animais. Vai lá, faça isso se você está procurando o seu animalzinho aí. Legal?